Na tarde do último sábado, foi promovido o ato solene de acendimento da chama itinerante regional pela 19ª Região Tradicionalista do MTG na entrada do Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Historicamente, a solenidade, que é promovida sempre na data que marca o aniversário de Erechim, 30 de abril, tem o objetivo de homenajar uma ou mais personalidades marcantes no território de abrangência do grupo. Neste ano, o reconhecimento foi prestado aos profissionais da saúde que atuaram no combate à Covid-19. Para o coordenador Aldair Menosso, a homenagem, que não foi realizada no último ano em razão das restrições impostas pela pandemia, é muito importante para manter viva a tradição gaúcha. A chama itinerante da 19ª Região Tradicionalista é acendida todo ano, no dia 30 de abril, juntamente com o aniversário do município de Erechim. Foi iniciativa do tradicionalista Luiz Elgar Rappi, que hoje ele estará presente aqui, há 14 anos atrás, 16 anos, porque há dois anos, por causa da pandemia, nós não tivemos este evento. Então, passaram esses dois anos aí de pandemia, e sempre a chama itinerante, ela é gerada em homenagem a alguém que se destaca na sociedade, uma entidade de Erechim, e ela percorre todos os municípios da região da 19ª, que são 34 municípios, passando pelas entidades tradicionalistas. Então, hoje, nada mais justo que a 19ª, o movimento tradicionalista gaúcho, prestar essa homenagem aos profissionais da saúde que estiveram frente à pandemia nesses dois anos. Após os discursos de homenagem, a chama itinerante 2022, trazida em um candeeiro pelos profissionais que atuam no hospital, foi acesa e entregue aos cavaleiros da região, que a conduziram até a sede da Associação Cultural e Tradicionalista Cavaleiros do Alto Uruguai, onde permanecerá até o dia 7 de maio. Depois desta data, a chama passará pelos diversos municípios que compõem a 19ª região tradicionalista do MTG, e, por fim, irá retornar a Erechim em setembro, para se juntar à chama crioula estadual. O diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, Márcio Antunes Pires, comentou sobre o significado que esta homenagem possui para os funcionários da entidade. É um reconhecimento muito importante da 19ª região tradicionalista, então acredito que todos os profissionais de saúde se sentem honrados com essa homenagem. Foram tempos difíceis no enfrentamento da pandemia, então a gente sabe que agora está chegando ao fim esse período difícil, porém outros desafios se encontram à nossa frente, que é todo o atendimento de fila de represamento, de cirurgias, enfim. Então acreditamos que é uma ação que vem de encontro a todo o trabalho que foi desempenhado pelos profissionais, e somos muito gratos a esta ação e a todo o MTG que está presente aqui. E aí